Para criar ou modificar sequências de estimulação, vá ao menu configurar, mudar, selecione aquisição e clique no botão mudar novamente. Selecione o item programas de estimulação e você vai ver os programas que já estão instalados. Se você quiser criar um programa novo, clique no botão novo programa, dê o nome a esse programa, por exemplo, fotoestimulação em 4 frequências e clique em OK. O novo programa aparecerá no final da lista, dentro desse programa eu vou iniciar um comando, clicando nesse botão. Vamos começar com a estimulação por flash, na frequência de, por exemplo, 5 Hz, eu quero que isso dure apenas 10 segundos e que cada vez que a luz do flash piscar, ela fique acesa por apenas 20 milissegundos. Clique em OK, está aqui inserido o comando. Depois de 10 segundos a 5 Hz, eu vou inserir uma pausa de 5 segundos. Depois vou acrescentar outra sequência de estimulação a 10 Hz, com duração do estímulo 20 milissegundos. Duração do comando 10 segundos. Acrescento outra pausa. E assim por diante. Vamos agora a 15 Hz. Duração do estímulo 20 milissegundos. Duração do comando 10. Nova pausa de 5 segundos. E por fim, uma estimulação a 20 Hz. Duração de cada piscar de luz 20 milissegundos. Duração do comando 10 segundos. E acabou a sequência. Eu criei uma sequência com 4 frequências diferentes de estimulação, uma pausa de 5 segundos entre elas. E esse programa tem esse nome. Se eu quiser associar esse programa a um teste funcional, eu clico no botão teste funcional e vou ao item fotoestimulação. Acionar o comando fotoestimulação do painel de testes funcionais, atualmente ativa o programa de fotoestimulação em 7 frequências. Se eu quiser modificar essa ação, eu clico em editar. E nessa janela em que seleciono o programa associado ao teste funcional, eu seleciono o novo programa. Fotostimulação em 7 frequências. Em 4 frequências, aliás. E clico em ok. Termino clicando em ok novamente. Gravo essas mudanças. E quando eu começar um novo teste, Ao clicar nesse botão de fotoestimulação, será acionado o programa previamente feito. Se eu desejo usar outro programa, que não é um programa associado a esse botão, eu posso ir ao menu aquisição, estimulação, programas de estimulação, e aciono qualquer um dos programas previamente programados. Esse comando fica mais acessível se você exibir a janela de registro com o gerenciador de estimulação. Nessa janela, você pode iniciar a estimulação clicando nesse botão, aumentar e diminuir a frequência, isso num programa feito manualmente, ou selecionar algum programa e clicar em play para executar esse programa de estimulação.